Legal, e é muito bom quando você termina um filme e vai pesquisar sobre ele, é porque realmente a mensagem ficou. Tipo, você quer saber mais. Algo te interessou pra caralho daquele filme ali. É a vibe que Black Mirror fazia com a gente, né? Nossa, Black Mirror é incrível pra isso, mano. A gente sai incomodado e pensando no assunto e aquilo fica, assim, é bom quando você sobe o texto. Tem aquele episódio do Black Mirror que é dos caras serem bem avaliados no aplicativo. Nossa, essa crítica é maravilhosa. Essa é a que mais conecta com a situação que a gente vive hoje. Total. Que é isso, exatamente isso, né? É quase. Não, é exatamente isso. Tipo, não é... Não é literalmente isso. É uma forma exagerada pra representar, mas é muito isso. O negócio, nos casos dos caras, era um aplicativo lá que você tinha que dar like, se tivesse um score bom, tu... Tu tem que fingir que é gente boa. É, mas aqui é a mesma coisa, pô. A internet, tu tem um score bom no Instagram, no YouTube, no Facebook, aí tu começa a subir de vida. Exato. Aí as pessoas começam a atravar você diferentes, começam a ter mais oportunidades. É literalmente o que acontece na vida real. Cara, já teve um evento que eu fui em 2019, que no e-mail pra convidar pra ir nesse evento, que ia ter maior galera, um monte de influenciadores. Eles davam a lista, assim, de quem ia estar e botavam do lado quantos seguidores a pessoa tinha, assim. Que caralho, mano. Ordenado por número de seguidores, olha com quem você vai poder... E era bem isso, olha com quem você vai poder conversar no evento, e aí a lista com o seguidor do lado. Caralho, mas... Eu fiquei, se eu confirmar, vai ter meu nome aqui com os meus seguidores. Dá um TED muito grande nisso, né, cara? Dá um, tipo, Black Mirror é real. Sim, fora que é uma péssima métrica, né? A verdadeira tinha que ser engajamento, mas tudo bem. É que tu, pô, dá pra tu só comprar número, né? Essa é a verdade. Com certeza, com certeza. Eu já vi, eu tava na rua, dentro de um Uber, aí olhando pra fora que assim, tinha um lambi-lambi desse, assim. Lambi-lambi? É que é esses papelzinhos que os caras colocam lá no poste. Ah, isso é lambi-lambi. Eu aprendi esses dias com o Jean, falando pra comprar seguidor. Caralho! Ó, tanto seguidores que são seguidores que comentam. Uma vez a gente tava num show, aí a mina na nossa frente foi lá, tirou a foto, e aí a gente, tipo, ela tava muito colada na gente. A gente tava muito escuro, então deu pra ver tudo da tela da mina, só ela com a tela acesa. Cara, ela tirou a foto, postou no Insta, minimizou o Insta, foi num app de compra de likes, e clicou lá, mandou like, comprar. Assim, no ato do post, assim, tirou a foto, postou, compraram likes. Caralho, mano, que doideira isso, né? Que louco esse mundo que vivemos, né? É, é louco, mano. É louco mesmo, e pra que funciona, né?